Além dos mais de 16 milhões de quilômetros de imagens do Street View que equivalem a 20 viagens para a Lua ida e volta, os satélites do Google Earth já cobriram 98% do globo. E no meio de tudo isso, você encontrará algumas joias escondidas se souberam de procurar. Como essas estranhas rodas gravadas na superfície do nosso planeta. Os especialistas acham que as estruturas podem ter até 8.500 anos. Se for isso mesmo, o fato as torna mais antigas do que os famosos geoglifos do Peru, conhecidos como linhas de Nazca. Os desenhos das rodas variam um pouco. Algumas tem raios irradiando do centro, outras apenas algumas barras. Existem estruturas que nem são circulares. Em vez disso, possuem o formato de triângulos ou quadrados. E esse rosto gigante que emerge da paisagem do entorno? Você só consegue vê-lo de cima. Esse é o guardião das Badlands, no Canadá. O mais legal dessa maravilha é que mãos humanas não participaram da formação dessa massa rochosa. A face foi se formando com a água da chuva erodindo as camadas do solo argiloso. Aliás, olhando bem, pode parecer que ela está usando fones de ouvido. O olho de boi no meio oeste americano se parece com um dos círculos que acabamos de ver. Existem também três triângulos apontando para o olho e pequenas pilhas de pedras que vão dos triângulos até o círculo central. Não há um entendimento claro do porquê e como a estrutura apareceu. Em Oregon, você pode encontrar um logotipo gigante do Firefox no meio de um milharal. Abrangendo mais de 4.180 metros quadrados, ele foi criado em 2006 para comemorar os 50 milhões de downloads do navegador. Enquanto estamos nesse estado do noroeste dos Estados Unidos, vamos descobrir um segredo escondido na floresta. Sim, um avião comercial inteiro. E mais, ele foi refeito e transformado em uma casa. Vamos dar um zoom aqui. Isso parece um velho e abandonado navio de carga. Mas brota uma floresta dele? Sim, é um navio de 102 anos da Austrália, chamado SS Airfield. Esse gigante de 1.100 toneladas costumava transportar carvão. Há cerca de 50 anos, ele deveria ter sido desmontado. Mas algo deu errado e o tempo acabou transformando em uma floresta flutuante. E o que você acha disso? Uma ilha fantasma! Cerca de 10 anos atrás, um grupo de cientistas da Austrália descobriu uma ilha no sul do Pacífico. Ela era tão grande quanto Manhattan. A ilha Sandy, misteriosamente surgiu em todos os mapas um dia. Mas quando os pesquisadores chegaram ao local alguns anos depois, não encontraram nada além do mar aberto. Nenhum vestígio de solo. Alguns especialistas acreditam que era um volume de pedras pomes que mais tarde desapareceu. Existe um triângulo enorme no Arizona. Algumas pessoas têm certeza de que é um campo de aviação abandonado. Mesmo que não tenha um mistério por trás, ainda é de cair o queixo. A propósito, algumas pessoas afirmam ter visto o triângulo enquanto sobrevoavam a área. Essa estrela gigante é tão intrigante quanto impressionante. Você pode encontrá-la nas estepes varridas pelo vento da Ásia Central. Claro, existem dezenas de teorias por aí explicando a forma bizarra da construção. Mas a verdade é bem menos intrigante. São apenas os contornos de um parque. E o círculo ao redor da estrela é a estrada ao redor dele. Ele é delimitado por árvores, o que o torna ainda mais visível nas fotos aéreas. Isso é um portal em espiral? Um monumento antigo? Nah. É apenas uma obra de arte chamada Desert Breath, ou Respiração do Deserto em português. Esse projeto de mais de 92 mil metros quadrados foi criado em 2007 para celebrar o deserto como um estado de espírito. Um dia, um usuário do TikTok avistou várias figuras em um círculo perto de uma cidade mineradora deserta em Nevada. Isso aconteceu quando deu um zoom em uma área de terra no deserto. O objeto circular parecia uma impressão digital. Um pouco mais perto e... Uou! Uma casa de aparência sinistra nas proximidades. Se você olhar em volta, ficará arrepiado ao ver a figura de alguém coberto parado perto de uma bicicleta. E não muito longe, um grupo de pessoas, que pareciam estar realizando algum ritual bizarro. No início, você pensará que tropeçou em algo que não deveria ver. Mas faça algumas pesquisas e descobrirá que também é uma composição de arte chamada A Última Ceia. As pessoas costumam visitar essas estátuas ao explorar o deserto de Mojave. Outro desenho estranho pode ser encontrado perto do colhe de cinzas do vulcão no lado norte do Grand Canyon. Parecem várias pequenas colinas espalhadas. E especialistas dizem que as formigas podem ser as responsáveis por essa maravilha. Essa região é o lar das formigas vermelhas. Elas constroem montes de ninhos que podem ter 1,20m de diâmetro. Cada um desses montes é geralmente cercado por um pedaço de terra nua, de até 10m². E exatamente esses montes podem ser o que lá do alto parecem ser centenas de círculos espalhados. Se não houver lagos em formato de coração suficientes em sua vida, vá para o estado de Ohio. Você vai encontrar um lugar perfeito para o encontro romântico lá. Ei, que tal essa grande cara de macaco na Rússia? É algum truque da natureza ou talvez tenha algo mais por trás desse fenômeno? Você pode ter estado em uma ilha e um lago. Ou mesmo em uma ilha, em um lago, em uma ilha. Mas aposto que nunca viu a maior ilha, em um lago, em uma ilha, em um lago, em uma ilha do mundo. Vamos para o Canadá para dar uma espiada. O lugar que está procurando é um pedaço estreito de terra no meio de um pequeno lago. Que por sua vez, é encapsulado por uma ilha maior. Você pode encontrar essa joia na Ilha Victoria. Já se perguntou o que acontece quando os aviões são retirados de uso? Eles vão para um cemitério de aviões, é claro. Aeronaves sem manutenção são enviadas para um local de armazenamento especial, onde são deixadas até que suas peças possam ser recuperadas ou reutilizadas posteriormente. O de Tucson, no Arizona, é de longe o maior do mundo. Se você consegue vê-lo facilmente do espaço, isso já diz muito. Uma das maiores do mundo, a piscina do Resort San Alfonso del Mar, no Chile, tem mais de 800 metros de comprimento. Imagine quanto tempo você levaria para dar uma volta nela. Há uma série de estruturas misteriosas e desenhos intrincados no deserto de Gobi, na China. Um deles é uma impressionante grade de linhas retas, que se entrelaçam a cada 30 metros. O desenho se estende por mais de 30 quilômetros. Especialistas dizem que provavelmente se trata de um conjunto de antenas, que fazem parte de um sistema usado para rastrear o clima e fazer pesquisas atmosféricas. Em 2003, a balsa de carga boliviana SS Jacin encalhou perto da costa do Sudão. Depois disso, ela afundou. Mas o comprimento da embarcação a torna um dos maiores naufrágios do planeta. É por isso que é possível vê-la no Google Earth. No Reino Unido, pode-se encontrar um enorme leão branco caminhando nos campos de Bedfordshire. Infelizmente, isso só é visível de cima, e é feito inteiramente de giz. O rei da selva também tem uma finalidade. A cabeça aponta para o Parque Nacional de Whipsnate, caso você se perca. Curiosidade. O leão é o lar de porquinhos da Índia e cangurus que saltam por todo o corpo dele. Tudo isso para um feroz caçador de savana. Agora vamos para a África para ver alguns animais reais. O Google Earth tem até uma sessão dedicada chamada Animals from Above, ou Animais Vistos de Cima, em português. Como um grupo de hipopótamos matando a sede em um rio no Quênia. E um enorme rebanho de gnus. Esses pontos cor-de-rosa são todos flamingos pegando alguma comida no lago Nakuru. O lago é famoso por ter milhares, às vezes milhões, dessas aves cor-de-rosa. Em outras partes do continente africano, é possível ver algumas focas passeando na praia da Namíbia, e um grupo de elefantes tomando água de um poço na África do Sul. O que parece uma estrela no início é, na verdade, um forte na Holanda. Ele foi construído há quase 500 anos, mas em 1851 foi transformado em um vilarejo. E 100 anos depois, os moradores decidiram restaurá-lo e transformá-lo em um museu histórico. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.